Vamos então começar e dar início a este webinar, Introdução às Opções. O meu nome é Pedro Gonçalves, trabalho na equipa de plataformas e mercados financeiros do BIC. Qualquer questão que tenham, não hesitem em contactar via e-mail ou através aqui da caixa de questões também. Muito bem, antes de começarmos realmente em si a explicar o que é que são as opções, eu iria-vos deixar aqui um glossário, se me permitem, em que explicamos aqui um pouco quais é que são os conceitos core aqui para as especificações de contratos de opções. Portanto, a opção é um contrato, não é um produto, não é um instrumento que faça parte do mercado financeiro, por assim dizer, faz parte, no entanto, o que acontece é que não é um instrumento diretamente associado a empresas, é um derivado. Portanto, por exemplo, neste caso, iremos ter uma opção sobre um ativo subjacente. O que é que é isto? É um ativo sobre o qual a opção é negociada. Podem ser ações, podem ser Forex, podem ser Futuros, podem ser Comodities. Temos aqui uma componente bastante grande, uma diversificação bastante, uma diversidade bastante grande no que diz respeito ao tipo de negociação que pode ser efetuada com estes tipos de contrato de opção. Há duas formas de poder negociar opções. Ou OTC, ou seja, em mercado não regulado, ou então opções listadas, que é aquilo que nós temos aqui no Big, e são opções que vêm diretamente do mercado, o mercado que oferece este tipo de opções já listadas. Portanto, é algo bastante interessante também. Neste caso, já não temos aquele risco de contraparte que, outrora, poderíamos ter no caso de negociarmos opções OTC, ou seja, opções fora do mercado regulado, fora de uma praça. Muito bem, tipos de opção. Quais são os tipos de opção que existem? Neste caso, as opções permitem-nos comprar ou vender, put ou call. Ou seja, eu posso ter uma opção de venda, que é uma put, ou posso ter uma opção de compra, que é uma call. Sou um ativo subjacente. Este contrato de opção é sempre feito através de definição de parâmetros, ou seja, vamos ter um strike, o que é que isto quer dizer? Vamos ter um preço ao qual o investidor poderá comprar ou vender o ativo subjacente. É o preço ao qual o investidor se compromete. Não é obrigado, já vamos ver a definição completa de opção, não é obrigado, é apenas um direito que é conferido ao investidor. E esse investimento pode ser consubstanciado numa maturidade, ou seja, a duração temporal no qual a opção existe. Neste caso, e já vou passar a explicar também um pouco, existem dois tipos de opções, como podemos ver aqui, mas aí já iremos a esta componente. Posto isto, iremos também ter o prémio. O que é que é o prémio? Basicamente é o preço pelo qual a opção pode trocar de mãos no mercado. E existe uma fórmula de calcular este prémio, que também já iremos debruçar-nos sobre este preço de cálculo. E depois também o tamanho multiplicador. O número de unidades do ativo subjacente que a opção concede o direito de comprar ou vender. Neste caso já está estipulado. Qual é que é o multiplicador? É 1 para 100. Ou seja, cada contrato de opção equivale a 100 unidades do ativo subjacente. Ou seja, se estivermos a comprar um contrato de opção sobre Apple, estamos a comprar 100 unidades, ou seja, estamos a comprar o direito de comprar ou de vender 100 unidades da unidade que está a 366 ou 365 dólares por ação. Ou seja, o nosso contato de exposição vai ser 366 vezes 10. No entanto, o que nos interessa aqui é o nosso prémio e a nossa margem que vai ser utilizada. Mas aí já vamos também experimentar como é que funciona na plataforma, por isso é que eu tenho a plataforma aberta, para depois também vermos como é que pode ser, como é que podemos então negociar opções na plataforma Big Law Trade. Sendo que esta é a única plataforma que nos permite negociar opções, contratos de opções no Big Law. Depois temos também o estilo de opção. O que é que isto quer dizer? O estilo de opção. Existem dois estilos. Estilos americanos. Em que esta opção pode ser exercida em qualquer altura do seu prazo vigente de contrato, ou então o estilo europeu, que só pode ser exercido na maturidade. O que é que eu quero dizer com exercer? Basicamente é a liquidação deste contrato. E aí levamos a outro segmento. Qual é que é o tipo de exercício existente? Liquidação física, ou seja, há uma entrega efetiva dos títulos ou uma liquidação financeira, em que nós apenas vamos ter uma entrega da diferença financeira da liquidez. Isto basicamente é, não gosto muito da expressão, mas é uma expressão que tem que ser utilizada, é jogar com a especulação do próprio ativo. Portanto, é isso que nós podemos fazer. ganhar, basicamente, dinheiro com este tipo de flutuação no que diz respeito ao preço da opção. Porque nós vamos ganhar, efetivamente, depois, consoante a opção respeitar três parâmetros. E aí já vamos também analisar. Referentemente ao tipo de estilo de opções que nós temos aqui. Apenas temos estilo americano, ok? Portanto, podemos exercer a qualquer altura. E não temos opções nem futuros sobre títulos europeus, ok? Apenas sobre títulos americanos. Títulos americanos, ok? Muito bem. Passando então aqui para a definição atual do que é que é uma opção. Uma opção é um contrato, isto é a definição oficial, não é? É um contrato por via da qual o comprador paga um prémio, foi aquilo que tínhamos referido há pouco, que é basicamente o preço do strike no contrato, o preço da opção, peço desculpa, no contrato, para ter a opção de compra ou venda de um certo ativo subjacente. Lá está, podemos comprar ou vender qualquer tipo de ativo subjacente neste tipo de contratos. Numa data certa futura, ou seja, a maturidade, por um determinado preço de exercício. Ou seja, o preço ao qual nós estamos dispostos a comprar ou a vender este ativo, ok? No caso do vendedor, o vendedor recebe o prémio, que é o preço do mercado, ao vender a opção. Mas tem a obrigação de comprar ou vender um certo ativo subjacente. E também já vamos falar disto, o que é que isto quer dizer na prática, ok? Portanto, tem a opção, mas tem a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente, caso a opção esteja in the money, numa certa data, numa data futura, ok? Portanto, e por um determinado preço de exercício. Isto aqui, in the money, existem três parâmetros, in the money, out of the money e at the money. Que iremos já analisar o que é que isto quer dizer. Basicamente, o que tem que reter aqui é que a opção é o direito de comprar ou vender um determinado ativo com um preço previamente acordado numa data futura, ok? Portanto, o prémio é o preço da opção vezes os 100, vezes as 100 unidades. Uma data futura é a maturidade e o preço de exercício é o preço ao qual nós estamos dispostos a comprar ou vender este ativo no final da maturidade, ok? No exercício, neste caso. Muito bem. Tipos de opção. Aqui sim vamos começar a analisar aquilo do que é que é uma long, o que é que é uma short. Aqui é uma long call option, ou seja, uma compra de uma opção de compra, comprar um contrato de uma opção de compra. Portanto, neste caso, oferece ao investidor o direito de comprar o ativo subjacente e permite obter lucro, teoricamente que pode ser limitado, com a consideração do valor do ativo, ok? O prejuízo que o máximo que o investidor irá ter aqui neste contrato é o valor investido, ou seja, o prémio, ok? Irá ser aqui o valor que poderíamos perder. Não se esqueçam que, e isto também já irei analisar, já vos irei explicar o porquê, quanto maior o prazo temporal da maturidade, maior é o strike. Maior é o prémio, desculpa. Portanto, há a possibilidade de haver alguns tipos de contratos que podem ser mais caros que os outros. Porque, efetivamente, tem sempre essa compreensão de quanto maior vigora para o futuro, maior é o prémio, portanto, maior é o valor temporal desta opção. Portanto, já iremos também falar deste tipo de valor temporal, valor intrínseco, o que é que é e o que é que não é. Voltando aqui ao long put option, ou seja, compra de uma opção de venda de um ativo subjacente, oferece ao investidor o direito de vender o ativo subjacente e permite ganhar com a descida de valor do ativo subjacente. O valor máximo que o investidor irá perder corresponde também ao montante investido. Estamos aqui no campo de compra de opções de venda ou de compra. Ou seja, estamos a entrar longos, como aqui diz, nestas opções de venda. Portanto, aqui já temos outro tipo de opções, que é o short call option, ou seja, venda de opção de compra. Se repararem, é completamente diferente entre uma long e uma short. Portanto, conseguimos entrar curtos nas opções, nas call e nas put. Na prática, o que é que isto quer dizer? Uma short call option, ou seja, uma venda de uma opção de compra, dá o direito ao investidor de receber de imediato o valor do prémio pela venda da opção de compra. Ou seja, nós recebemos diretamente esse prémio na opção na qual nós estamos a entrar. No entanto, o investidor fica com a obrigação de vender o ativo subjacente da opção ao preço de exercício e o strike da opção. Caso esta seja exercida pelo comprador da opção de compra. Isto é uma estratégia um pouco mais arriscada. Isto é o chamado naked short call option. Portanto, este tipo de opções normalmente são utilizadas com outro tipo de opção. Neste caso, temos uma short call option. O que é que iremos fazer? Iremos ter uma long call option. Isto são apenas estratégias, mas este tipo de estratégias eu irei apenas debruçar-me na segunda parte deste webinar. Portanto, eu pediria que até pudessem participar no próximo que irá ser o webinar introdução às opções mais, neste caso estratégias. Como é que devemos cobrir risco? Como é que devemos realmente entrar no mercado com vários tipos de opções de compra e venda? Portanto, esse irá ser também de veras interessante. Isto é apenas uma introdução às opções e espero que seja bastante completa. Portanto, neste caso que eu estava a referir, o short call option irá, obviamente, ser uma estratégia muito mais arriscada porque nós teremos a obrigação de vender o ativo subjacente da opção ao preço de exercício. O valor máximo que o investidor perde irá ser a diferença entre o payout e o prémio recebido. Ou seja, se já estamos in the money, iremos ter que pagar a diferença entre o payout, ou seja, o ganho que a opção já está a ter e o prémio que nós pagámos. Portanto, por vezes pode ser algo até bastante elevado, se houver aqui realmente uma valoração bastante elevada. Como podem ver aqui, voltando aqui atrás, teoricamente o lucro é ilimitado. Portanto, neste caso aqui, o nosso payout também poderá ser bastante elevado. Teoricamente também é ilimitado, não é? Portanto, neste caso, o payout entre o payout e o prémio recebido, o preço é ilimitado, como é óbvio, é ilimitado a esta diferença. No entanto, é uma estratégia sempre muito mais arriscada e como podemos ver aqui, como eu escrevi aqui neste PowerPoint, desta forma a perda poderá ser ilimitada e depende sempre da subida do preço do sugesto da opção. Indo aqui ao short put option, à venda da opção de venda, isto dá sempre ao direito ao investidor de receber, também de imediato o prémio, porque nós estamos a entrar curtos, pela venda da opção de venda, não é? Contudo, neste caso, o investidor fica também com a obrigação de comprar o ativo sugesto da opção ao preço de exercício. Portanto, é tudo igual, apenas estamos a entrar curtos na opção de venda, referindo aqui o valor máximo que o investidor perde. É a diferença também entre o payout e o prémio recebido. No entanto, a perda, neste caso, é limitada, porque é igual a zero. Portanto, se este tipo do ativo sugesto desta opção for a zero, o nosso target de perda irá ser entre o payout e o preço do ativo sugesto. Portanto, se for até zero, nós temos a diferença entre o nosso payout e o ativo sugesto, neste caso. Muito bem, vindo aqui então explicar um pouco o que é estar at the money, in the money ou out of the money. Muito bem, temos aqui então dois exemplos bastante práticos. Temos vários exemplos. Portanto, preço de mercado vezes preço de exercício. At the money, numa call e numa put. Por exemplo, se o preço do ativo sugesto for igual ao preço do exercício, não se esqueçam, o preço do ativo sugesto é o preço que cota essa ação, esse par cambial, essa commodity, e o preço de strike é o preço que nós acordámos que comprávamos este ativo mediante a entrada neste contrato. Portanto, fazendo aqui o paralelismo bastante rápido, numa opção call, ou seja, numa opção de compra sobre o Microsoft, se o preço estiver a 56 e o nosso preço de strike estiver a 56, nós dizemos que esta call, esta opção está at the money. Está flat. Não estamos aqui a ganhar nada neste caso. Ou seja, o preço atingiu o mesmo valor que nós acordámos em comprar este ativo subjacente. No caso do McCall, o preço do ativo subjacente é superior. No caso, peço desculpa, no caso de uma opção in the money, numa call, o preço do ativo subjacente é superior ao preço do exercício. O que é que isto quer dizer na prática? Imaginemos neste exemplo uma call sobre o Walt Disney. O preço do ativo subjacente é 101.5 dólares por ação. Nós acordámos em comprar em 95 dólares preço por ação. Isto diz-nos imediatamente que a opção está em the money. Ou seja, o preço do ativo subjacente tem que ser superior ao preço do exercício para nós estarmos a ganhar dinheiro. Neste caso irá ser 6.5 dólares por cada ação. O que, fazendo as contas, vezes 100 irá dar os 650 dólares por contrato de opção. Portanto, não se esqueçam de fazer, que é 6.5 vezes 100, porque cota, porque neste caso as opções são feitas através de 100 unidades do ativo subjacente. Portanto, não se esqueçam desta métrica, numa call, se o preço do strike estiver abaixo do ativo subjacente, do preço do ativo subjacente no momento, está in the money. Ou seja, estamos a ganhar com este tipo de movimento. Ainda aqui, também há o in the money nas puts. Só para vos dar aqui o exemplo. Neste caso, o preço do ativo subjacente é mais baixo do que o preço de exercício. Ou seja, pondo um exemplo prático, Apple está a 107 dólares. Nós dizemos que queremos comprar a 120 dólares. A opção put sobre Apple, neste caso, está in the money. Porquê? Está in the money porque 120 dólares é menos do que os 107 dólares do preço do ativo subjacente. Portanto, neste caso, iremos ter um lucro de aproximadamente 13 dólares por ação. Ou seja, 1.300 dólares, neste caso, no contrato inteiro da opção. Ok? Espero que esteja a ser claro neste momento. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem. Ok? No caso do movimento out of the money, o preço do ativo subjacente é inferior ao preço de exercício. Ou seja, numa call, neste caso, o problema de aluno, o preço do ativo subjacente é 80.40 e nós comprometemos a comprar 90. Neste caso, nós estamos out of the money porque estamos em default em cerca de 9.60. Ou seja, o preço a que nós nos estamos a comprometer é mais caro do que o preço do ativo. Ou seja, estamos a perder neste caso. Ok? É exatamente isto que nos está a dizer. E exatamente igual na put. O preço do ativo subjacente é superior ao preço do ativo de exercício, neste caso. Ok? Neste caso, num apute sobre a Air France, o preço da ação da Air France está a 8.20. Nós comprometemos a pagar 6.40. No entanto, nós queremos é que esta opção esteja mais barata do que o preço que nós estamos a comprar neste caso. Ok? Portanto, estamos a perder cerca de 1.80 euros por ação. Por ação. Exatamente. Portanto, neste caso, vezes 100, 180 dólares de diferença. Ok? Vindo aqui ao valor das opções, como é que nós conseguimos calcular e conseguimos perceber qual é que é o valor de uma opção? Já agora vou-vos dar aqui só alguns tipos de dados interessantes. Nós para calcularmos também o valor das opções e também percebemos qual é que é o tipo de risco, de relatividade iminente e também sensibilidade dos valores das opções ao tempo, à mudança de taxa de juros, à mudança também de preço de mercado. Existem estas variáveis gregas que eu depois já irei explicar o que é que é. No entanto, era só para vos dar também aqui algumas luzes de como é que também podemos calcular de outra forma esse tipo de variação. No entanto, aqui irei-vos dar para já umas definições do que é que é o valor intrínseco e o que é que é o valor temporal, basicamente, o que é que quer dizer na prática, ok? Como é que nós conseguimos calcular, basicamente, o preço de uma opção ao qual nós vamos querer entrar, ok? Portanto, eu peço, se tiverem alguma dúvida, que exponham aqui nos chats. Eu acredito que muitas coisas são bastante confusas. Eu dou extra-venesse, é verdade. Portanto, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar. Não há qualquer tipo de problema. Portanto, podem sempre ver, ok? Muito bem. Duas formas, duas componentes de valor de opção. Temos o valor intrínseco e o valor temporal. Na prática, o valor intrínseco é a diferença entre o preço do artigo subjacente e o strike, ok? E o valor temporal é um valor associado à probabilidade de atingir o objetivo deste preço. Ou seja, quanto maior o prazo temporal, quanto maior o prazo, peço desculpa, maior o valor temporal. Ou seja, como eu disse há pouco. Responde aqui o que está aqui a dizer no PowerPoint, só para vos dar aqui algumas luzes. O valor intrínseco determina realmente a opção, o valor intrínseco de determinada opção, quer dizer, corresponde ao valor financeiro que resultaria do seu exercício. Ou seja, o valor intrínseco de opção é realmente o que é que é, é o que nos determina estar in the money ou out of the money, ok? Portanto, neste caso só existe valor intrínseco numa opção in the money. Ou seja, na diferença entre o preço do artigo subjacente e o strike, esse é o valor intrínseco, ok? É o que nos dá alfa, neste caso lucro, é a única forma de podermos ter valor intrínseco. Perente ao valor temporal, nós temos aqui, é o valor que realmente dá a opção, xer o seu valor intrínseco. Neste caso, depois já iremos fazer aqui alguns cálculos bastante simples, mas neste caso este valor depende diretamente do período temporal, que existe até à maturidade, como eu disse há pouco, e da sua volatilidade também do ativo subjacente. Obviamente que nestes tipos de opções, neste tipo de valor temporal, é vigora para todos os tipos de posições de opção, quer esteja in the money, at the money ou out of the money. O valor temporal é sempre intrínseco, neste caso, em todo o tipo de opção, neste tipo de movimentos. Só deixo aqui a nota também, que para, neste caso, nós estamos a calcular de forma bastante sucinta, bastante simples. No entanto, para outras fórmulas de OTC, nomeadamente, existem métodos de calcular o prémio um pouco diferentes, nomeadamente simulações de Monte Carlo e modelos de Black Scholes. Portanto, são tipos de cálculos um pouco mais complicados, que já utilizam em si aqueles gregos, como eu vos referi há pouco, portanto, é algo um pouco mais complexo. No entanto, a opção, basicamente, aquilo que tem que se focar é que nós vamos ganhar com a procura e a oferta que existe para este tipo de contratos. Portanto, é exatamente isto que também nós podemos ver. Dando aqui um exemplo bastante prático, e voltando aqui, então, aos valores intrínsecos e temporais, neste caso, nós queremos uma call sobre a Amazon. Como podemos ver aqui, temos um strike a 1625, o preço do ativo consubstancia-se, neste caso, nos 1633. O que é que nós vamos fazer, então? O que é que eu vos disse há pouco com o valor intrínseco é? É a diferença entre o preço do ativo subjacente e o strike. Portanto, 1633 do preço da Amazon, menos 1625 do nosso strike, ao qual nós propusemos, irá dar, neste caso, os 8 dólares de valor intrínseco, ok? Por cada ação. Para calcularmos o valor temporal, o que é que nós vamos fazer? Vamos realmente e efetivamente ver o nosso preço, que nós temos a nossa call, 51.90 menos 8, e irmos dar o valor temporal de 43.90. Ou seja, este irá ser o preço que, efetivamente, nós podemos utilizar como valor temporal. No entanto, não se esqueçam, o valor da opção irá ser os 8 dólares, mais os 43.90. Portanto, neste caso, iremos ter os 51.90, como o preço da opção, o prémio irá ser vezes 100. Portanto, neste caso, isto aqui está errado, eu devia ter posto 25, não engano, neste caso, iremos ter uma call para 22 de março, neste caso, era do ano passado, para um strike de 1625, com um preço de 51.90, ok? O que é que isto nos queria dizer? que se, neste caso, o preço da Amazon fosse superior a 1625, nós já estaríamos aqui em lucro, neste caso, fazendo a diferença entre o preço da ativa subjacente e o preço da opção à qual compramos. Portanto, isto aqui é o valor de determinação de uma opção que nós podemos ver realmente como podemos alcançar aqui o lucro para as opções, ok? Muito bem. Vindo aqui, então, a mais exemplos práticos, no caso, então, do exercício das opções, ok? Neste caso, qual é a única forma de nós fazermos exercício das opções e que faz sentido, a única que faz sentido, é realmente as opções em demanda, ou seja, que nós estamos em lucro, ok? Portanto, tudo o que seja out of the money e at the money não faz sentido exercer porque realmente nós não estamos em lucro, não é? Nós estamos a perder e vamos perder o prémio, neste caso, se for, obviamente, numa componente de longa, seja de compra das opções. Não de compra de opções de compra, apenas a compra de opções, ou seja, quer seja put, quer seja call, ok? Neste caso, o investidor com posições longas tem estes direitos de compra de call ou de compra, neste caso, de call ou de put, ok? E estas opções, como eu disse anteriormente, têm duas formas de serem exercidas. Fisicamente, onde o investidor vai alienar a sua posição na opção e atuar no ativo sugestente, comprando ou vendendo, neste caso, dando um exemplo prático, uma call sobre a Disney, o investidor vai comprar, neste caso, a 95, se tiverem da money, como é óbvio, não é? Vai comprar a 95, o... vai comprar a 95 o ativo sugestente de Disney, ou seja, as 100 ações da Disney irão ser compradas a 95. Ou seja, ao exercer essa opção, o investidor adquire 100 opções de Disney pelo preço de 95 dólares, sendo que ela está a 101.5 dólares no mercado, ok? Portanto, se neste momento o investidor deseja vender estas ações, já está em lucro de 650 dólares neste contrato de opção, ou seja, no total, tem cerca de 650 dólares líquidos para... de lucro efetivo. Portanto, é interessante, neste caso, para podermos ter aqui, realmente, num prazo temporal mais ou menos curto, algo que pode ser interessante para a nossa estratégia. Muito bem. Indo aqui, então, para o exercício financeiro, dando-vos aqui este tipo de exemplo, neste caso, o investidor aliena vai alienar as suas posições na opção e ganha a diferença, basicamente, a diferença peculiária, que foi o que eu tinha posto aqui, entre o preço de mercado e o strike, ok? O que é que isto, o que é que isto realmente, na prática, nos quer dizer? Portanto, nesta opção de puto sobre a Eurodola, na opção de venda, o Eurodola está a 1.13, e a nossa puto foi comprada a 1.15. Basicamente, o que é que nós vamos fazer? Vamos encaixar cerca de 0.02 cêntimos de dólar por cada unidade. Neste caso, como estas opções são feitas a 100 mil dólares, ou 100 mil unidades, peço desculpa, nós iríamos encaixar automaticamente cerca de 2 mil dólares de diferença. Ou seja, 0.02 vezes 100 mil irá nos ir a dar diretamente 2 mil dólares de lucro efetivo. Ou seja, neste caso, não há liquidação física, porque não vamos liquidar para os cambiais, há aqui liquidação financeira, exercício financeiro, neste caso, ganhamos com a diferença da exposição nominal que nós temos nas opções, ok? Na casa das putos. Muito bem, dando aqui também um modo que eu dei há pouco referentemente ao tipo de opções, neste caso, como eu disse há pouco, é uma opção, consiste então num acordo contratual entre duas partes, entre o comprador e o vendedor, e quem tem a posição longa tem um direito de comprar, não obrigação, assim como quem tem uma posição curta tem um direito de comprar, neste caso, irá consubstanciar um pouco mais numa obrigação, mas neste caso o que eu coloquei aqui, a posição longa refere-se à compra de opções, a posição curta refere-se à venda de opções sobre, venda de opções de venda ou venda só de opções de compra. Como podemos ver aqui, do lado direito deste, do nosso gráfico, podemos ver que estes têm uma obrigação de compra ou de venda, estes têm um direito, não é obrigatório comprar, é obrigatório comprar, portanto, não se esqueçam sempre que entramos de longo em contratos de opção, não somos obrigados a comprar, temos 5 órnãos de eventualmente comprarmos ou não, ok? E depois, aqui na entrada curta, é obrigatório comprar, ok? Voltando aqui a referir, se o subjacente, neste caso, o subjacente tem a perspetiva delimitada, ok? De valorização ilimitada, neste caso, o subjacente tem a perspetiva de desvalorização até zero, ok? Então, o nosso risco irá ser limitado, sendo que, aqui na venda, da opção de venda, irá ser limitado se, no que diz respeito ao prémio que pagámos e ao preço do ativo subjacente, a cotação do preço do ativo subjacente. no caso de um vendedor curto, numa venda de uma opção de compra, há sempre o risco ilimitado e isto é que se chamam naked options, ok? São opções curtas sem qualquer tipo de estratégia longa, ok? No caso das opções longas, o direito de compra tem o risco limitado e o direito de venda também, com substancia-se apenas ao prémio. Não se esqueçam que também, acrescentar isto, também têm as comissões por contrato, que normalmente andam à volta dos 6.24 dólares por contrato, ok? Portanto, neste caso, e como eu vos coloquei aqui, mas é algo que vamos explorar no próximo webinar de estratégias de opção, no caso das opções curtas, das posições curtas, para evitar as perdas ilimitadas, temos obrigatoriamente que cobrir a nossa posição em opções com uma posição correspondente no ativo subjacente, ou seja, ter um colateral neste caso, ok? É isto que nós temos que ter, um colateral. Na eventualidade de não termos qualquer tipo de estratégia de cobertura, iremos estar, como eu disse há pouco, numa situação de naked call ou naked put, ok? Disse naked option, mas é naked call e naked put, ok? Este irá ser o vosso, a designação correta para uma estratégia unidirecional de vendas de opções, ok? Muito bem, explicitando também o que é que existe aqui na nossa oferta e antes disso vou só responder aqui esta questão do espectador, a opção exerce-se apenas na maturidade, não necessariamente, você pode exercer a opção a qualquer altura do contrato, porque nós estamos em estilo americano, ok? O estilo de exercício americano confere-nos a oportunidade de podermos exercer a qualquer altura da vigência do contrato da opção, ok? É neste sentido que as opções americanas são mais vantajosas. São um pouco mais caras, sem dúvida, mas é porque têm esta particularidade que nos dá esta vantagem. Muito bem, falando então do tipo de opções que existem em bolsa, no caso da Big Global Trade temos sobre ações, sobre futuros e sobre índices, ok? Neste caso temos Call of Puts, temos futuros, nestes futuros temos sobre índices de ações, pares cambiais, matérias-primas, dívida soberana e taxas de juros. Portanto, temos bastante oferta no que diz respeito a este tipo de opções sobre futuros. Os contratos já são padronizados, no entanto, eles são customizáveis para o strike, o preço e a e a vigência do contrato. Portanto, no que quero dizer contratos padronizados é basicamente no múltiplo do subjacente que é 1 para 100 e no método de liquidação estipulado pela bolsa. Ok? É isso que existe aqui nos contratos padronizados. Por outro lado, a única forma de haver uma opção OTC é sobre Forex. Ok? Call of Puts e aí temos contratos flexíveis montantes à nossa descrição e o critério é feito de liquidação é feito pelo investidor. Portanto, neste caso, temos sempre uma grande diversidade de opções no dia. Passando aqui a explicar então algo que já expliquei, mas agora graficamente, o payoff numa call numa posição longa irá estar limitado neste caso ao preço do ativo subjacente que poderá ser ilimitado e como podem ver aqui o payoff irá sempre acompanhar neste caso os lucros da ação. Quanto maior for o lucro da ação maior é o nosso lucro da nossa call. Como podemos ver aqui nós estamos sempre em linha com o que faz o ativo subjacente no entanto há sempre esta diferença que isto é basicamente a diferença entre o nosso esta diferença é o payoff ok? Irá sempre ser a nossa diferença o preço a que nós nos produzimos a comprar e o preço ao qual a ação está a cotar. Numa sua longa de put o payoff não acompanha neste caso totalmente a nossa o preço da ação neste caso portanto o preço o payoff irá ser a diferença estipulada entre neste caso o nosso contrato e o preço do ativo subjacente ok? Portanto há sempre aqui uma baliza para nós vermos o nosso lucro neste caso como podemos ver aqui o payoff quando chega aos 100 neste caso 100 dólares por exemplo neste caso temos uma diferença para 105 ele irá ser ele não irá ser correspondente ao que acontece com o preço da ação ok? Não esquecer também que neste caso tem sempre a mesma métrica que é se o preço do ativo subjacente estiver acima do preço como podem ver aqui já agora deixe-me mostrar se o preço do ativo subjacente estiver abaixo neste caso do preço de exercício nós temos ainda money portanto é isso que nós aqui iremos procurar sempre nas nossas tabelas é que o preço do ativo subjacente seja inferior ao preço a que nós estipulamos comprar portanto é sempre isso que nós iremos ter numa posição longa de puto uma posição curta de uma opção call ela irá acompanhar nas perdas aqui como podem ver ilimitadamente o preço do ativo subjacente aqui conseguimos ver a nossa perda aqui conseguimos ver o nosso ganho e podemos ver que as perdas são ilimitadas neste caso sempre com a diferença entre os payoffs o payoff e o prémio no que diz respeito às posições curtas da opção de call e aqui exatamente a mesma coisa também desculpa não é exatamente a mesma coisa aqui o que acontece difere é que a nossa perda vai mesmo até zero é a diferença entre o payoff e o zero neste caso numa opção curta de opção de venda voltando então aqui aquilo que eu vos referi há pouco das variáveis gregas que é bastante importante em alguns métodos como o método de Black Scholes e o método de Monte Carlo não esquecer também que este tipo de cálculos já estão efetuados na plataforma nós só temos que ir ver quais é que são e já iremos lá a estes cálculos portanto temos aqui algumas variáveis que é o delta o teta o vega o gama e o ro o que é o delta basicamente é a sensibilidade do valor da opção a uma variável uma variação do ativo subjacente podemos dizer até que este delta é uma diferença basicamente é a diferença entre o valor da opção e o valor do ativo subjacente é a diferença entre o estar in the money e out of the money o teta basicamente é a sensibilidade à passagem do tempo ou seja neste caso à variação do valor da opção a cada dia que a opção se aproxima da maturidade isto é importante para aqui para percebermos também qual é que é o valor do prémio a que nós queremos estar expostos o vega sensibilidade do valor da opção a uma mudança de 1% na volatilidade implícita no preço do ativo subjacente o gama isto aqui basicamente quer nos dizer qual é que é o risco que existe na compra ou venda de opções a cada ponto percentual de volatilidade no ativo subjacente ok este aqui o vega por acaso é muito interessante para cálculos das volatilidades primentes e implícitas que estão no contrato de opção face aos contratos face aos ativos subjacentes ao qual nós estamos expostos ok o gama isto é uma segunda derivada do delta neste caso é a sensibilidade do delta ou seja do valor da opção a variações do ativo subjacente a uma segunda variação do ativo subjacente ok neste caso é um delta ao quadrado se pudermos assim referir ok e o rho que por último é a sensibilidade do valor da opção uma mudança de um ponto percentual na taxa de juros do mercado se esta é a taxa de volatilidade e implícita do preço do ativo este tem a ver com a taxa de juros percentual do mercado ok o que é que isto na prática quer dizer basicamente se houver uma variação no preço ou seja no delta é favorável nas calls não é favorável nas puts se houver uma variação positiva se houver uma variação negativa não é favorável nas calls é favorável nas puts como é óbvio nos dividendos o pagamento é favorável na put não é favorável na call porquê? porque neste caso o dividendo tem efeito de diluição e vai diminuir o preço do ativo subjacente da ação neste caso o não pagamento obviamente é positivo na call e não é positivo na put porque vai manter estável este ativo com variáveis constantes porque normalmente quando existe corte de dividendos ou corte de pagamento de dividendos o mercado desconta e bastante este tipo de notícias quanto mais volatilidade existir melhor é para as duas calls quanto menos volatilidade existir menos é menos favorável é para os dois tipos de opções de contratos ok? queria aqui dizer para a call e put não para as duas calls peço desculpa quanto maior for a mudança na taxa de juros melhor é para a taxa para a call porque vai inflacionar o preço do ativo pior é para a put porque vai inflacionar o preço do ativo neste caso se diminuir a taxa de juros este caso vai ser mau para a call bom para a put no tempo neste caso voltando aqui se houver maior neste caso maior prazo temporal do contrato irá ser benéfico para os dois se não houver se tivermos um prazo temporal mais curto neste caso o o o o o o o o não peço desculpa neste caso é o neste caso é o teta iremos ter aqui menos menos positividade para calls e para put ok? portanto quanto maior for o prazo temporal mais benéfico é para estes calls estes puts ok? muito bem muito obrigado a todos qualquer dúvida que tenham por favor deixem aqui eu estou disponível agora para responder a dúvidas por favor já agora enquanto não temos aqui nenhuma questão eu vou então a Big Global Trade para podermos para podermos ver realmente como é que podemos chegar a estas opções já agora ok? e onde é que elas estão calculadas só para termos aqui esta noção neste caso ok? muito bem vindo aqui então aquilo que eu estava a referir isto aqui é o meu setup não liguem ok? é um setup que eu criei aqui para os webinars da manhã normalmente é análise de mercado mas por exemplo eu vou aqui um bottom performance que eu também tenho aqui para ver quais é que são os piores performance do DAO neste caso eu quero sobre JP Morgan ok? o que é que eu vou fazer? tenho aqui cadeias de opção o que é que eu posso fazer? eu posso carregar alguma que eu quiser ok? carrego sem qualquer tipo de problema só aqui tentar responder que ela não está a responder agora desculpe ou então podemos aqui até vir mesmo à janela de negociação e vir aqui buscar equity option ok? a opção sobre a ação muito bem portanto já temos aqui a nossa call ou a nossa put independentemente temos aqui a comprar para abrir ou vender para abrir ou seja long call long put short call short put ok? definimos a nossa quantidade maturidade 2 1 o que seja definimos o nosso vencimento podemos vir aqui e determinar qual é que é o nosso vencimento ou seja a maturidade e só para vos mostrar então que a maturidade influencia diretamente o prémio temos aqui para 2 de julho temos um prémio de 194 neste caso para 19 de março daqui a um ano mais ou menos o nosso prémio já aumenta cerca de 10 vezes ok? portanto isto é o que basicamente acontece quando nós aumentamos o prazo temporal por isso é que existe aqui sempre maior onerosidade nos prémios quando temos um espaço temporal bastante maior muito bem eu já respondo aqui às questões acerca da disponibilização deste PowerPoint ele irá ser esta sessão irá ser gravada ok? o PowerPoint como é de 11 interno não irá ser disponibilizado mas a sessão irá estar online ok? portanto todas as questões que tenham façam-na pode ser que lhes relembrem para a próxima e tenham a mesma dúvida ok? vindo aqui então àquilo que estávamos a referir o nosso ativo subjacente neste caso está a 93.98 portanto numa call eu vou querer comprar então neste caso vou querer comprar no máximo 85 ok? é o máximo que é que é comprar não quero não quero andar aqui com mais com mais coisas ok? o nosso preço vai influenciar na nossa na nossa call o que é que nós vamos aqui fazer então o cálculo do valor temporal e o valor intrínseco como eu vos referi há pouco ok? portanto vocês podem aceitar este preço ou podem aqui dizer que querem pagar menos por este preço ok? por esta opção ok? muito bem aqui depois podemos ver que tipo de contratos é que tem ok? americano estado físico e o tamanho do contrato e outra coisa também é aqui no tipo nos instrumentos iremos ver também qual é que é o nosso custo de carry ou seja o nosso custo de manutenção desta posição será uma taxa interbancária mais 1.25 anualizado ok? portanto não se esquece que como isto é um ativo alavancado irão ter sempre esta componente de custos de manutenção desta posição ok? portanto é isso que irá exatamente acontecer portanto é exatamente isso que iremos ter nessa métrica ok? portanto como podem ver aqui o prémio irá ser de 870 dólares porque nós assim definimos neste caso ok? muito bem só aqui vir também ver se vos consigo mostrar o cálculo destas mesmas por acaso não está aqui mas temos aqui podemos fazer aqui uma coisa bastante interessante que isto vai ser o próximo abinaco que eu irei dar sobre opções que poderão ser interessante também a vocês isto é um tipo de são estratégias já definidas ok? em que o delta o gama o teta e o vega já estão calculados e nós vamos selecionar e nós vamos selecionar a reiterar isto irá ser calculado isto irá ser calculado e eu irei mostrar como é que podem fazer realmente este tipo de cálculos e qual é que é realmente quais são as estratégias mais interessantes para vocês ok? pronto da minha parte eu tenho o webinar totalmente escrutinado o teta o teta o teta